Muitas vezes, por falta de paciência, a mulher perde um marido bebarrão, mulherengo, violento e desempregado. Pense nisso! É irrecuperável e por afundamente exagerado. É porque às vezes, por conta de uma mania assim, besteira, o marido às vezes chega em casa, todo dia assim, bebo, com marca de batom na cueca, dá uma pisa na mulher. A mulher tem mania de deixar o pobre por conta disso. E mania de apanhar, né? Como sua mãe já apanhou muito na vida, ela tem mania de apanhar. Tem mania de brasileiro, de tomar pitú, sua dor. Muito bem! Tome pitú, você também é mania de brasileiro. Tem gente aqui, aí sendo no oculto a era da moção, Reinaldo diz, só para o teu mania de só dormir ou rir no rádio. É verdade! Eu também! Cada dono com sua mania, agora a mania de brasileiro é sabor e apitur! É verdade! Beba com moderação e se fode de rir, não beba! É verdade! É verdade! É nome de pitú, oferece todo esse quadro, é aí, chegando! Apilitando! Apilitando, lembrando que já é a pegadinha de Valdirando por cada defunto. É verdade! Olha, mande o seu apelido para alguém, é apelido de alguém, mande as características para a rede batizar com o apelido das suas amigas. Está aqui Saturnina, também não precisa ter apelido. Ela é grandona, o apelido dela é vás, a senhora de bruxa. Eita, Maria! Também aqui Alcimar, como é um nome que dá tanto para homem como para mulher, é o macho e fêmea. Eu tenho um amigo Alcimar que é escritinho, mamãe, é com vestido assim, fica uma boneca. É um corpo de violão, né? Eu duvido que o Alcimar tenha um corpinho assim como o do doutor Osnir. Não falem não, mamãe, do doutor Osnir não, só porque tem mania de andar com vestido à noite, nada a ver, mamãe. É isso, mania é mania do brasileiro, todo mundo brasileiro tem mania. E do Mabitur? Tem! Muito bem, mas quem é a macho e fêmea, o que é o Piru? Arbatrodita! Muito bem, é Arbatrodita! Dito isso, Amaro também está aqui, o apelido dele é o Carniço, o defunto. Eita, Mara, caga essa perda! E atenção, tem o Totó, que é o Macha Ré, porque ela é metida fresca. Tem um colega que o apelido dela é Macha Lenta, porque ela anda bem devagarinho, é macha lenta. Até mais! É, agora atenção, é a hora do batismo! Vamos batizar! Mandaram aqui os detalhes de Cícero, as amigas dele do trabalho, disseram que ele é do interior, e ele só toma uma banha de açúcar, mania só do pescoço pra baixo. Aí fica aquele russado de grudo no pescoço. O apelido dele é atenção, prepara aí a água, finalmente vai mania a cabeça, é Cícero. Não me dê pra mais Cícero, muda aí o batismo, muda o batistério, muda aí dentro de casa, da carreira, trabalha assim de novo. O apelido dele agora é o Cheggrude! Atenção, vamos gritar, porque quando grita o apelido pega, a pessoa fica com raio, pega igual a catarra, e para de casa. Eita! Um, dois, três... Cheggrude! 15 segundos de fala, Cheggrude! Fala, Cheggrude! Fala, Cheggrude! Fala, Cheggrude! Fala, Cheggrude! Oh, fuleiragem! Tchau, tchau.